Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do Youtube, hoje é aquele vidinho da gostosura, da vitória, da liderança, aproveitar tudo que tem de bom, amigos, não tem como, né, e não tem como falar dessa vitória sem falar do Igor Jesus, né, moleque mais uma vez arrebentou, né, tem sido muito decisivo, chegou com o Tiquinho Soares, né, sendo aquele, o grande destaque do time, todo mundo querendo saber o que seria, se ele ia jogar, se não ia jogar, se ia ser titular, porque vinha de um período também arrebentando lá nos Emirados Árabes, e bom, o Igor Jesus entrou, não demorou pra ganhar sua vaga de titular, hoje é o titular do Botafogo, tem aproveitado o momento, tá fazendo um gol atrás do outro, e fez o Botafogo terminar esse mês de agosto, né, com um aproveitamento maravilhoso, se o mês de agosto seria aquele mês que poderia definir muita coisa, jogos de oitavas de final da Copa do Brasil, jogos de oitavas de final da Libertadores, jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, bom, na Copa do Brasil a gente acabou saindo por conta de uma expulsão meio esquisita, né, contra o Bahia fomos eliminados lá nas oitavas de final, e ficamos de fora, tirando isso, uma campanha perfeita, né, o Botafogo fez duas grandes partidas com o Palmeiras, uma vitória e um empate fora de casa, se classificou, e agora tá nas quartas de final, vai pegar o São Paulo na Libertadores, a partir, daqui a pouco da data FIFA tem jogo Corinthians, depois em sequência já tem o início das jogos decisivos pela Libertadores, com o São Paulo já começando logo na sequência. Depois de jogos também no Campeonato Brasileiro que o Botafogo foi perfeito, né, bateu no Flamengo, bateu agora no Fortaleza e recuperou a liderança em casa, o empate fora de casa, a gente tinha falado com o Bahia, lógico que a gente queria vitória, teve chance de vencer, mas acabou que não conseguiu fazer a vitória, né, E é isso, o Botafogo de maneira geral conseguiu fazer grandes atuações, e muitos desses bons resultados foram conquistados através do bom desempenho do Igor Jesus, é inegável, é inegável. Por exemplo, o Igor Jesus marcou seis gols com a camisa do Botafogo, o primeiro dele contra o Atlético Uniense, o gol que deu a vitória pro Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas os cinco jogos, os cinco gols que ele fez depois, foram todos nesse período de decisão extrema, né, ele fez gol contra Palmeiras duas vezes, três gols em dois jogos, né, contra o Flamengo, e também hoje agora contra o Fortaleza, né, jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, é inegável, né, o único jogo que ele passou em branco foi justamente contra o Bahia, que o Botafogo ficou no 0x0, tirando isso, 2x1 contra o Palmeiras, ele fez um gol e deu uma assistência, assistência cruzamento na cabeça do Luiz Henrique, depois contra o Flamengo, mais um gol, goleada de 4x1, ele fez o gol, deixou o dele, mais uma vez, Palmeiras fora de casa, Botafogo empata 2x2, ele faz o gol que, né, com participação direta pra classificação, e hoje, né, jogo valendo liderança do Campeonato Brasileiro, quem ia ganhar, quem não ia ganhar, e aí vem o Igor Jesus, depois de um primeiro tempo que não foi bem, a gente vai falar mais sobre isso aqui aqui à frente, ele aparece, vai lá e faz dois gols e decide mais uma vitória, então é importantíssimo falar do quanto decisivo está sendo o Igor Jesus com a camisa do Botafogo, né, nessa sequência de jogos absurdos, né, ida e volta contra o Palmeiras, Flamengo no meio desses dois, agora disputa de liderança, o cara simplesmente cravou em todos os jogos e tem mostrado porquê que ganhou a ativaga de titular do Tiquinho Soares, acho que, pô, é uma das estrelas do time, um dos maiores salários do time, e o Igor Jesus com seu cam-hammer, tá botando pra dentro, fazendo gol, e, pô, tá merecendo a vaga de titular, não tem nem como reclamar disso, né, nem o maior fã do Tiquinho Soares hoje consegue dizer que é injusto, que o Tiquinho merece, não tem como, o Igor tá no momento dele, tá jogando muito gol, fazendo gols decisivos um atrás do outro, e mostra uma questão, várias questões, né, desdobramentos dessa mesma situação, por exemplo, o Igor Jesus estava no Emirado dos Árabes, aí muito falava, pô, nos Emirados Árabes é fácil fazer gol, bom, tá aí, né, tá aí, já tá com, é, quantos jogos aí tá pelo Botafogo? 9 mais 2, mais 3, 15, praticamente aí 15 jogos, 13 jogos com a camisa do Botafogo, e o camarada fazendo um gol atrás do outro, né, já são 6 gols e uma assistência pelo Botafogo, então, é inegável que o cara tá numa fase matadora, e teve essa questão da adaptação muito rápida, né, foi muito rápida a adaptação do Igor Jesus, chegou, já chegou jogando bem, mas não fazendo gol, aí todo mundo, algumas pessoas pegando no pé dele, falando que não era pra ele ser titular e tal, e assim, mas ele vinha jogando bem, ele vinha jogando bem, faltava a primeira entrada pra ele deslanchar, e foi o que aconteceu, saiu o gol contra o Atlético-Guaniense, depois o Botafogo deslanchou o Igor Jesus no Botafogo, começou a fazer um gol atrás do outro, saiu encaçapando, e hoje é fundamental, principalmente, conquistou a torcida com esses gols muito importantes nessa reta decisiva que tivemos agora em agosto, e continua, né, setembro pela frente, vai ter outubro, né, e agora podemos contar com esse jogador que tá demonstrando ser grande, né, bom, além disso, ontem no jogo contra o Fortaleza, né, outra característica do Igor Jesus apareceu, porque o primeiro tempo dele foi muito ruim, muito ruim, ele perde um gol de cabeça, que ele não costuma perder, a partir daí, ele erra passe, pivô, ficou nervoso, o relance, o passe, o relançamento, não fez um bom primeiro tempo, e assim, muito claro, né, que ele não vinha tendo rendimento com a bola no pé que ele vinha tendo nos outros jogos, né, além de ser um cara de último toque, né, o gol, o artilheiro, ele também é um cara que tem condições de sair da área, criar volume de jogo, fazer pivô, esperar o time chegar, fazer um jogo associativo com toque pra bela enfiada, então, ele tem isso tudo, e nesse jogo contra o Fortaleza no primeiro tempo, ontem, foi muito fraco, né, em relação ao que ele mesmo pode render, e aí, assim, eu mesmo já falava assim, olha, não é jogo, hoje o Igor não tá bem, é jogo pra tirar, é jogo pra botar o tiquinho e tal, o Arthur Jorge mostrou que, por que que é um grande treinador, né, ele manteve o Igor Jesus em campo, e o Igor Jesus deu a resposta, né, entrou no segundo tempo completamente diferente, acertando o passe, fazendo pivô, girando, é, logo, logo no início do primeiro, do segundo tempo, tem um cruzamento que ele faz o gol, de cabeça, cruzamento do Marçal, Marçal tava um pé na frente, o gol foi anulado por causa disso, e aí o Arthur Jorge vem pras alterações, e eu falei, ah, agora vem o Tique Soares aí, eu acho que pode acabar o Arthur tirando o Igor Jesus, é, mas não, é, o Arthur fez aquilo que muita gente não gosta, botou os dois centroavantes juntos, né, botou o tiquinho no campo na vaga do Savarino, e manteve o Igor Jesus em campo, e todo mundo falando, dois centroavantes não dá, dois centroavantes não dá certo, o Arthur mostrou que tem suas convicções, deve ter bons resultados no treinamento, e por isso tá insistindo, e o tiquinho que jogou praticamente como meia ali, praticamente na função até, com características diferentes, mas praticamente na função do Savarino, entrou muito bem no jogo, e logo no primeiro minuto com o tiquinho em campo, lançamento do Barbosa de, sei lá, 40, 50 metros, o Igor Jesus ataca as costas do zagueiro, mata ele no peito, sai de frente pro gol, chuta cruzada. Ah, dois centroavantes não dá certo, quem sabe, sabe, quem sabe, sabe, né, o cara entende, aposta, tem os resultados, e vai insistir, e deu certo. Pra quem fala que dois centroavantes não dá certo, ontem deu certo, ah, mas o tiquinho não ia igual com meia. Mas o tiquinho já vem entrando como meia nesses jogos, né, e não tinha dado certo antes, e ontem deu. Então é importante. O tiquinho, inclusive, participa do segundo gol também, quando ele dá de calcanhar pro Marlon Freitas, e o Marlon Freitas enfia a bola no Igor Jesus, nas costas das defesas do Fortaleza, ele bota na frente com velocidade que tem. Por exemplo, se o tiquinho recebendo essa enfiada, de repente não sairia o gol, ele perderia na velocidade. O Igor tem essa velocidade, botou na frente, e qualidade na finalização, tirou do goleiro, matou o jogo 2x0. Então, muito bem o Igor Jesus, muito bem o Botafogo também, nessa reta final de maneira geral de agosto, né, Botafogo em agosto, tirando a eliminação pro Bahia, que ainda assim, o Botafogo jogou bem e merecia, até uma classificação enquanto teve 11x11, o Botafogo muito bem em agosto. Passou de fase, passou de ano, tá chegando mais próximo, vai brigar por título, e muito disso também passa, claro, evidentemente, pelo desempenho individual do Igor Jesus, que tá fedendo a gol, metendo um gol atrás do outro. Inclusive, foi assunto na coletiva, não só o Igor Jesus, mas como também a fase do Botafogo, tudo que foi feito em agosto. Vamos escutar o Arthur Jorge falando? Vai lá. O Botafogo conclui com maestria a sequência de jogos importantes na Libertadores contra Palmeiras, classe contra o Flamengo, difícil duelo contra o Bahia fora de casa, hoje contra o Fortaleza. Queria que você avaliasse essa sequência do time, resultados positivos, e o que esperar do retorno da data FIFA depois desse descanso que o amigo citou. Este foi um mês muito intenso para nós, de facto, em termos de, não só do número de jogos, mas também da exigência de cada um deles. Tivemos muitos jogos que possámos considerar importantes, porque, quando digo importantes, falo, por exemplo, de uma iluminatória de Libertadores, falo de jogar com as equipas que vão nos primeiros lugares. acho que tivemos um mês que podemos estar, de uma forma geral, não completamente, mas satisfeitos com aquilo que foi o nosso desempenho, satisfeitos com aquilo que fizemos até agora, particularmente neste mês que foi dessa grande exigência, como falei, mas, terminada a data FIFA, a paragem para as seleções, nós voltaremos a treinar para continuarmos a manter o mesmo nível, ter a mesma capacidade de performance, e poder continuar a ganhar, porque são três jogos que faltam para o campeonato, e esses três jogos começam já com o Corinthians, e nós temos que poder desfrutar deste momento agora, desta paragem que é uma coisa pouco comum para todos nós, poder tirar alguns dias em que a cabeça se possa limpar do jogo ou do treino, mas, dentro em breve, mais dois, três dias, e estamos virados outra vez para o Corinthians, porque é o próximo rival que temos cá, para poder dar continuidade àquilo que queremos. Boa noite, Arthur, Alana Fonseca, da Mosaic Esportivo, parabéns pelo resultado, e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de Gojesus, o Botafogo em si é um time muito ofensivo coletivamente, isso acaba resultando também na boa fase de Gojesus. Sim, o Igor é um jogador que cada vez mais está mais interessado com todo o elenco, cada vez mais com a ideia que nós queremos, para a sua posição específica, e para aquilo que é também o seu comportamento dentro da dinâmica da equipa, e é um jogador que tem uma capacidade muito forte de integração, de trabalho, de competência, e isso ajuda sempre para que possa ser uma integração mais fácil, com resultados imediatos, e os resultados imediatos não me refiro apenas e só aos golos marcados, mas também ao seu desempenho, e é um jogador que também está cá para nos ajudar, como todos os outros, é mais um jogador que nós temos cá, que chegou há pouco tempo, mas que está perfeitamente identificado já com aquilo que são os valores, aquilo que é a ideia deste novo Botafogo, e veste de facto essa camisola, porque tem todos os seus comportamentos, que tem a identidade Botafogo, que nós queremos que possa ser cada vez mais vincada. Esse é o Arthur Jorge, então deixando claro aí, que está muito satisfeito com o Botafogo, está muito satisfeito com o Igor Jesus, que tem jogado muita bola, e essa é, claro, uma grande notícia para o torcedor de maneira geral, que, olha, não vejo mais muito motivo para a desconfiança, o Botafogo fechou o elenco, faltava lateral direito? Toma. Faltou zagueiro? Toma. Agora, não sei, o Botafogo não tem muito do que reclamar nesse momento, está até mal acostumado com isso, não sabe como lidar com essa situação, mas está aí, o Botafogo bem nas competições, avançando, retomou a liderança, quartas de final da Libertadores, elenco completo, e vamos descansar, momento de descanso, data FIFA, o Botafogo vai dar uma folga para os jogadores, daqui a pouco eles vão estar de volta, recuperar com baterias renovadas, para entrar mais uma sequência de treino, e retomar os jogos com Corinthians, daqui a 14 dias, 13 dias, que está ótimo, vamos acompanhar como vai ser a rodada hoje, do Campeonato Brasileiro, tem adversário para secar, claro que tem, o Botafogo fez a parte dele, mas é óbvio, que pode secar um Palmeiras, secar um Flamengo, secar até um São Paulo, está na boa, valeu? Rapaziada, obrigado, estamos juntos, hoje foi um videozinho mais curto, porque estou comemorando meu aniversário, ah, porra, aniversário foi na quinta-feira, foi quinta-feira, e aí hoje, tem aqui um negocinho, um getty getty, estamos juntos, amanhã estamos de volta, um beijo a todos, contra fogo, 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 vamos, vamos, é nóis, confia no time, confia nesse time, que ele merece. e aí, Obrigado.